O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Na coletiva de imprensa, o prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, falou sobre a operação da Polícia Federal na semana passada junto à Secretaria Municipal de Saúde. Mais um escândalo, mais desvios, muita corrupção. Terminou a operação naquele dia com o afastamento do secretário e também de servidores. Emmanuel Pinheiro comentou o assunto. Investigação não quer dizer culpa. Tem que ter investigação e ao final vai saber se tem responsabilidade ou não. Se houver responsabilidade, que os responsáveis sejam identificados dentro do devido processo legal e paguem no rigor da lei. Emmanuel também teve que responder a pergunta sobre o depoimento da ex-secretária Elisete, secretária da Saúde e da sua gestão, na CPI dos Medicamentos Vencidos. Ela disse que o prefeito sabia de tudo. Eu fico impressionado com a fala de uma ex-secretária, uma mulher, mãe de cinco, seis filhos, falar isso dois anos depois, que eu confiei a ela uma missão. Ela fez o que pôde, chegou no limite dela, não deu conta de fazer mais. Agora, de forma ressentida, joga ilações para todo lado. Por que não tomou providência? Ela prevaricou, então? A secretária Elisete, ainda no seu depoimento na CPI dos Medicamentos, acusou a esposa do prefeito Emmanuel, dizendo que ela determinava, dava ordens na secretaria para nomear este ou aquele servidor. Quer falar, amor? Não tenho nem o que responder. Dois anos depois, né? Tudo estranho isso. Outra denúncia esta semana, que estourou aqui em Cuiabá, foi sobre o repasse de três milhões de reais que a prefeitura reteu do Hospital do Câncer, dinheiro da Assembleia, que passou pelo governo e terminou nas contas da prefeitura. Já fazem dois anos e o Hospital do Câncer não recebeu até agora. Nós até já respondemos por nota, eu só quero que o Hospital do Câncer, atual direção, cumpra a lei, certo? Cumpra a lei, justifique, faça a prestação de contas de outros recursos já repassados, que eu só posso repassar esse recurso sob a aprovação dessa prestação de contas, sob pena de responder junto ao Terminal de Contas da União. Eles sabem disso. Sobre a fala do governador Mauro Mendes, que disse que o prefeito de Cuiabá é o primeiro lugar no ranking de operações. Sete secretários, bateu o recorde brasileiro, acho que no Brasil não tem isso. Eu pelo menos desconheço, daria até uma boa pesquisa, será que tem alguém no Brasil, ou ele é o recordista brasileiro, né, de secretário afastado por corrupção? Emanuel deu o troco. Eu uso a frase dele para defender o líder Dilma Adalbosco. Ele falou, eu mesmo, Mauro Mendes, já fui denunciado pelo Ministério Público algumas vezes e no final provei a minha inocência. Então vamos dar o direito de defesa, certo, e só podemos dizer que é culpado, afinal, do processo de contas do transito julgado. Por isso, Dilma Adalbosco será meu líder. O que vale é a conduta do gestor, da administração. Então eu tenho muita tranquilidade, nunca pedi para ninguém, absolutamente ninguém, fazer nada de errado. Há uma tendência do subordinado seguir o chefe. O que vale é a conduta do gestor, né, de secretário afastado, né, de secretário afastado, né, de secretário afastado, né, de secretário afastado.